Fala pilhado, fala pilhada, apesar do racha aí que eu tanto critiquei na direita, do Bolsonaro e da família Bolsonaro fazendo ataques ao Marçal, uma troca de papas. A direita tem alguma racha, gente? Vamos ser sinceros. Vocês acham que alguém vai deixar de votar no Bolsonaro porque ele falou alguma coisa do Marçal? Vocês acham que há realmente uma racha? Alguém vai falar assim, não, eu ia votar no Bolsonaro para presidente contra o Lula, mas agora eu vou votar no Lula porque ele não gosta do Marçal. Eu não acho que seja um racha assim desse nível não. Dentro da direita, o Bolsonaro saiu em defesa do Pablo Marçal em toda essa polêmica, tá? Toda essa polêmica aí que envolve a censura das redes sociais do Pablo Marçal, caíram a ponta do Pablo Marçal com 13 milhões de seguidores e o Bolsonaro se posicionou. O Bolsonaro mostrou personalidade, mostrou estar comprometido com o que é certo, porque o Bolsonaro poderia muito bem não falar nada e o Bolsonaro se posicionou a favor do Pablo Marçal. O Bolsonaro deixou bem claro que ele acha um absurdo qualquer tipo de censura, ele se posicionou e o Pablo Marçal continua se posicionando, tá, galera? O Pablo Marçal não recuou, hoje ele já foi pra rua, hoje ele já se posicionou de novo, o Pablo Marçal deixou claro que cutucaram a onça com vara curta, ele disse só me fortaleceram, só me deram mais força, foi pra comunidades hoje, a gente vai mostrar tudo aqui. E o Bolsonaro, ele se posicionou e ele deixou claro que qualquer tipo de censura pra ele tem que ser combatida. Ou seja, há um racha entre Bolsonaro e Pablo Marçal? Sim, há. Mas isso mostra que a ética do Bolsonaro, o caráter do Bolsonaro, estão muito acima de tudo isso. Com certeza. Nisso ele me orgulhou, nisso eu achei legal, ele precisava falar alguma coisa sobre o que foi feito, mesmo tendo apoio ali declarado ao Ricardo Nunes, e aí o Bolsonaro fez essa postagem aqui, ó, independente de quem tenha a rede censurada, Eu não compactuo com essa prática, porque cada vez mais vai se tornando uma rotina. Daqui a pouco estamos todo mundo aí censurado. Só quero deixar bem claro, independente de quem seja, não concordo com censura, tá ok? E aí, ele continua, eu vou até pegar aqui a postagem completa do Bolsonaro, tá? No X, porque o Bolsonaro se posicionou, e eu achei bom ele se posicionar, porque por mais que ele tenha rachado, né, com o Pablo Marçal, ele se posicionou. E aqui, aqui, lendo a postagem completa. Já falamos mais cedo, em entrevista, e sempre foi nossa atuação desde o início. Todos precisam ser cobrados sempre. Um forte abraço. É o Bolsonaro se posicionando aí, comprando o barulho do Pablo Marçal. É o Bolsonaro deixando claro que ele nunca vai ser a favor de censura nenhuma. E a direita toda, eu acho que poderia ter feito mais, tá? Eu acho que políticos de direita poderiam ter postado mais o novo Instagram do Pablo Marçal, como eu postei. Eu acho que poderiam ter dado mais força, porque foi covardia o que fizeram com o Pablo Marçal. A propósito, tá? Tem uma notícia que mostra que as redes sociais do Pablo Marçal, simplesmente, em 24 horas, passou todas as redes sociais de todos os candidatos sobados. Efeito Streisand. Tenta censurar. Vai lá, bobinho. Tenta. Mas o Bolsonaro ter se posicionado, mesmo sendo um assunto que fortaleça um concorrente do Ricardo Nunes, que ele apoia, eu acho que mostra bem o que é o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele não coloca a política à frente da sua ética, à frente do seu caráter. Porque o Bolsonaro poderia muito bem não falar nada. Estou apoiando o Nunes, para o candidato que eu apoio é maravilhoso, né? Cortarem as redes sociais do Pablo Marçal. E eu não vou falar nada, mas não. Ele se posicionou e foi coerente. Porque quem é contra a censura tem que se posicionar com relação a isso. Eu vou pegar aqui algumas postagens do Pablo Marçal hoje, porque o Pablo Marçal, ele não está se calando de jeito nenhum. Ele foi para as comunidades, tá? O Pablo Marçal hoje visitou comunidades, inclusive usando carro popular. Eu vou mostrar aqui as postagens do Pablo Marçal de hoje. E ele fez um desabafo numa entrevista para a Record, tá? A Record pegou o Pablo Marçal ali na janela do carro. E o Pablo Marçal... Cara, o que eu gosto dele é isso. Eu e a Lívia, minha esposa, a gente viu uma declaração da esposa dele que ela falou Ele não vai recuar. Ele tem um propósito e ele vai continuar. E realmente, derrubaram as redes sociais o cara com 13 milhões de pessoas. E o cara, ao invés de se abater, ao invés de se retrair, foi ainda mais para o combate. Foi para as comunidades hoje. E eu vou mostrar o desabafo que ele fez aqui, ao vivo, na Record. Olha aí, ó. Como você avalia o crescimento de uma pesquisa da outra folha? É uma lógica. Meu velho pai sempre disse isso. Tudo que você fizer tem uma base lógica natural das coisas. Eu quero mandar um recado para todo mundo. Os caras estão gastando o fundo eleitoral com 67 milhões de reais e a gente não gastou nada ainda. Já está liderando. Um beijo para vocês, está ok? Vai ter que precisar dar ajuda, hein? Estamos sozinhos, Deus e o povo. E vocês já estão em segundo, em terceiro, em quarto. Tchau para vocês. Nós vamos mudar a vida das pessoas da cidade de São Paulo. Vamos gerar 2 milhões de empregos nesse período de 1.460 dias. Nós vamos gerar as filas dos hospitais. Nós vamos gerar emprego aí na hora que você mora, para melhorar a sua qualidade de vida, para diminuir essa poluição dessa cidade, com essa concretação de 7 milhões de carros. Eu acredito que a mudança chegou. Aqui, ó. Faz o erro aí. O senhor falou lá dentro, pediu de perdão para as pessoas que não gostaram do seu início de campanha e sinalizou que pode mudar o discurso. O discurso não vai mudar, não. O que eu estou falando é que não tem nenhum dinheiro público aqui nessa campanha, então não tem nem marqueteiro, não tem padrinho político, não tem absolutamente nada que esses caras têm. Esses caras são caros demais para a sociedade. E eu tive que parecer um idiota para chamar a atenção, mas agora vocês vão ficar ouvindo o propósito o dia inteiro, não é isso que vocês querem? E já acostumam. Se for chorar, manda áudio e aprende a fazer o EME aí, ó. O número é 28. O senhor está preocupado com a rejeição? Estou preocupado com o povo, cara. O povo que está precisando. Tem 192 mil pessoas na situação agora, precisando de cirurgia. E esse incompetente aí nesse padrão, não dá para resolver. Então, fazer um mutirão da prefeitura com o governo do estado, com o governo federal, com outros municípios. Vai zerar isso, comprando ociosidade do hospital privado. Nós vamos fazer mutirão trazendo médio de fora. Vou pedir o conselho de medicina para liberar a telemedicina. Nós vamos fazer tudo. Vamos trazer, vamos colocar a ambulância de moto para aumentar os atendimentos. Nós vamos primeiro cuidar do povo. A tua pergunta. Candidato, o que você quer fazer com a questão do centro de São Paulo e a segurança que está acontecendo lá? Nós temos vários, a questão da Cartolândia, os moradores diretos no plano. E a candidata da posição, Marina Helena, ela foi lá ontem. Falou com os comerciantes. Os comerciantes já declararam que vão apanhar ela na eleição atual. Então, tá bom. Tem alguma pergunta? Você só falou da sua candidata. Você não fez pergunta. O que é a pergunta? A pergunta é, o que é a pergunta? Então, tá bom, legal, bonito, boa, boa. Tá. O que o senhor quer fazer no centro de São Paulo? O que eu quero fazer, não? O que eu preciso? O problema não é nem o crack. O problema é o álcool. Tem muita gente aproveitando aquilo ali, porque não tem governante, que a gente precisa investir na causa desse problema e no efeito. A causa disso é educação e emprego, duas coisas. E o efeito disso é o quê? A gente aumentar a quantidade de voluntários para entrevistar essas pessoas, porque levam a média de sete vezes de intervenção de uma pessoa para levar ela para o abrigo. Depois que você tira a pessoa da rua e leva para o abrigo, você vai para o terceiro cenário. O terceiro cenário é levar essa pessoa para o trabalho. E nós vamos fazer isso. Eu tenho paixão por gente. Nós vamos tirar. Eu sei que tem gente familiar seu ali, em situação de boa. Seu familiar vai ser tratado, vai ter um emprego, vai voltar para casa. É só uma questão de PCC, né? Você falou lá dentro que não compartilhou com bandido. Mas como uma vez eleito, você vai fazer para que o De Grandes ali, que inclusive está suspeito dentro do seu partido, a partição dentro do seu governo... Vocês estão vendo tanta suspeita em relação a isso, me ajuda, prende esse povo. Bandido para mim que vai para a cadeia. Eu já fui injustiçado por processo, eu sei o que é essa merda desse assunto. Eu não tenho nenhum envolvimento. Eu quero finançar a campanha a partir de hoje. Ajuda a limpar o BRTB, pelo amor de Deus. Já que vocês sabem tudo. Esse povo está em vários partidos. Esse povo está em um encontrado em contrato com prefeitura. Ajuda a nós. Vai revelando aí o nome de todo mundo e pau neles. Se tiver errado, quem manda no governo sou eu. O povo está dando um anel para mim. Olha isso aqui. Esse anel aqui, essa aliança, é para eu ser o servo do povo. Colocou no meu dedo. É eu que carrego isso aqui? Já era. Ninguém dá ordem do meu governo. Eu estou aqui em um partido sem nenhum outro partido, sem curvar a cabeça para ninguém. Só me curvo para o povo. É isso. Posso ajudar? A prefeitura de São Paulo agradece a ligação. Tchau, bom dia. Olha aí, ó. É o Pablo Marçal fazendo o desabafo dele. Ele já está, nesse momento, eu vou ler aqui para vocês, nesse momento a rede social nova, tá? Do Pablo Marçal. 2 milhões e 400 mil em um dia. Pablo Marçal por São Paulo. 2 milhões e 400 mil seguidores em um dia. Ele estava com 13 milhões quando foi derrubado durante a live dele. e agora 2 milhões e 400 mil. E ele fez um desabafo. Ele disse, eu em um dia consegui mais seguidores do que vocês todos, seus incompetentes. Ele disse isso para todos os candidatos à prefeitura de São Paulo, que tem muito menos seguidores do que ele. Eu amanhã, na live de manhã, vou mostrar o desespero do Boulos, tá? O Boulos fez um discurso patético hoje, que eu estava vendo com a Lívia aqui em casa, tá? Ele está desesperado. Ele está vendo que o Marçal está se tornando o grande favorito à prefeitura de São Paulo. E o Boulos hoje fez um discurso, ele surtou num discurso hoje, que a gente vai mostrar amanhã de manhã. Eu peço o like de todos vocês, galera. Somos 3.500 pessoas na live agora. Se todo mundo deixar o like agora nesse vídeo, o YouTube vai recomendar mais. E a gente vai ter muitas visualizações. Eu preciso do like de todos vocês. Eu sempre falo isso. Não achem, ah, ele só fala isso para ganhar visualização. Não. É para manter a existência do canal. Porque se não tem like, o YouTube não vai recomendar nossas lives. São polêmicas. Então vamos fazer um mutirão de like. Todo mundo que está aqui. E, por favor, se inscreva no canal Pilhado. Se você está aqui agora e não é inscrito no canal... Gente, vamos com esse mutirão aí. Está na descrição para vocês fortalecerem o pilhado no like. E até a próxima. Tchau, tchau.